Era por volta de 8 horas da manhã quando o homem para o carro e vai em direção à vítima. Aparentemente nervoso, ele discute e depois, de forma inesperada, dá socos e empurra o jovem. As agressões aconteceram na avenida Tapajós, em Aparecida de Goiânia. Luiz Gabriel estava indo para o trabalho quando tudo aconteceu. Eu passando, sem entender nada, ele gritando comigo, eu fiquei desviando do carro dele, sem entender nada. E logo após ele abriu o vidro e começou a gritar comigo, falando que eu xinguei ele. Ele me acusando de eu ter xingado ele, sendo que um ciclista na frente, eu via ele xingando ele, que no caso não foi eu. Quando ele desceu, desceu do carro, me pegou, jogou na parede. Esse armarinho aqui estava em pé, ele começou a me dar um soco, deu uns 5 socos aproximadamente. Me jogou contra esse armário aqui, cai no chão. Quando eu caí no chão, abaixei um pouco ali na porta daquela loja, que deu tempo de eu dar uma corrida. Segundo Luiz, o homem estava com uma criança no banco do passageiro, no momento em que as agressões aconteciam. Agindo de toda essa maneira, com o filho no passageiro. E só deu sábio que passa na cabeça da criança, né? Vendo o tratamento do pai e fazendo isso na frente dele. Depois de agredir o ciclista, o homem virou aqui nessa rua e bateu também em um carro e em um motociclista. O homem chegou a ficar com a perna ferida. Tudo aconteceu em frente a um hospital. Luiz chamou a polícia que disse que o carro do agressor tem registro de roubo. O homem já foi identificado e agora está sendo procurado pela polícia. O máximo da justiça que ser cobrada é porque se ele fez comigo, ele pode atingir outras pessoas, pode levar a alguma coisa mais pior.